Pra nós aqui de novo, ó Vou mostrar pra vocês com exclusividade O cantinho da bagunça É aqui que eu guardo as traias Ó, primeiro Isso aqui é a edícula, onde a gente Lá embaixo é onde eu faço geralmente, né Aí esse quartinho aqui a gente não usa Então ele virou um depósito de tudo Minhas mesas, minhas bães de boteco Que a gente monta ali Aqui fica o meu stand bril, ó Tá vendo? Desmontadinho Quando eu não tô usando Esses móveis aqui, tudo coisa velha Que nós deixamos aí, quando reformou a casa Acabamos ficando com eles E o post-mix vazio porque não tem cerveja Aí eu guardo O nosso A nossa caixinha de energia E o liquidificador, que é o nosso agitador magnético As panelas As traias Isso aqui é a nossa estantezinha Onde estão guardados todos os Os equipamentos de laboratório Pra você ver que tá tudo organizadinho, né Só abrir e cai tudo, ó É a porra toda Mas tá tudo aqui, ó Eu sei tudo onde tá Só não mexer que eu sei onde tá Aqui, ó Tá tudo aqui Aqui fica as outras traias Salientização, bombinha, nananã O outro post-miczinho aqui Que tá parado aqui, perdido Eu guardo os maltes aqui Ó, tem um pouquinho de bilse, ali dentro tem um moinho e um outro esmalte Álcool 70, um amigo meu faz Da Farmasol Uma farmácia de manipulação E agora Prepare-se para o susto Aqui fica toda bagunça, ó Aqui fica os baldes A bombona Um monte de garrafas Um zilhão de garrafas Que a gente pegou aí nos bairros da vida Com os caras sérios pra gente aí O freezerzinho que eu comprei Um freezerzinho usado Que tá quebrando o maior galhão meu Que é a minha segunda Meu segundo equipamento Frio Aqui é a nossa querida Walking Dead Pilsen Tá aí a 3 graus já uns dias Eu vou provar ela daqui a pouquinho E hoje Eu vou mexer nessa bombona aqui Eu vou colocar um Um Poço de temperatura aqui Pra medir Quando eu tô com cervejas menos volume E eu uso ela, por exemplo, 35 litros Os baldinhos não cabem São 30 litros Que os baldinhos padrão lá E aí esse daqui O meu sensor de temperatura Meu poço fica aqui E não pega o volume certo Aí eu fico tendo que fazer gambiarra Então tem um outro poço de temperatura ali Eu vou fazer um furo aqui E vou colocar Vou aproveitar pra trocar essa torneira Essa torneira é uma vagabunda Eu não gosto dela Vou colocar Vou pegar um daqueles baldos ali E vou colocar aqui E depois Nós vamos fazer o seguinte Depois nós vamos provar A Pilsen Vamos ver como é que ela tá Se ela ainda tá com gosto de escola Com bizarro Sem vergonha da minha mulher E vamos fazer a trasfega lá da Stout Pra essa bombona aqui Ok? Vamos fazer um furinho ali E já já a gente bota Bom galerinha Aqui não tem muito segredo né Eu peguei e fiz um Uma marcação aqui Aonde vai ser A posição Tudo no olhômetro Eu vou usar Essa broca aqui Esse tipo de broca aqui Ela é uma broca Que vai por etapas né O nosso querido O nosso querido Osso Temperatura Ele vai ficar aí O terceiro Mais ou menos aqui No terceiro Degrau aqui Da Da broca Aí a gente vai fazendo um teste Tem a borrachinha de vedação Então não vai ter problema De vazamento A porca e a roela Ficam por dentro Simplesinho Nada de segredo É só Furar e encaixar Vamos ver aqui Se Nós vamos fazer um servicinho De porco Ou vamos fazer um servicinho Deciente Foi o primeiro estágio Segundo estágio Vamos tirar pra medir Vamos ver Vamos ver Segundo estágio Não é nem o terceiro Tá ótimo Aí Perfeito Acabamentozinho aqui por dentro Porque fica umas rebarbas Aí eu ponho a furadeira Do lado contrário Só pra tirar a rebarba Já era Serviço pronto Olha lá Olha o nosso sensor O nosso pulso aqui Água A linha Forca Eu só dou uma apertada Olha A linha do bichão Mais ou menos Na metade da altura Então aqui deve dar uns 25, 30 litros Está ideal Para o que eu quero fazer É isso aí Agora eu vou Vou desmontar aqui Porque eu vou lavar O balde Aí eu vou sanitizar Para a gente Fazer a transferência Da 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 cerveja Da nossa scout Agora Vamos fazer o seguinte Cadê a boa da câmera Vamos testar Escola 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 Vamos lá Vamos virar aqui Nossa Câmara Para o nosso amigo Freezer Trazir De vargas Porque eu tenho que colocar A viada Para a carne Então tem que ser Com o jeito Álcool 70 Na torneira Vamos abrir um pouquinho Aqui Vamos ver se sai Como vai sair Tem que virar mais O saco Vamos ver aqui Deixa eu pegar aqui O nosso amigo Ó Olha aí Tá ficando Com o cara De cerveja Pius Deixa eu afastar Mais aqui Quem mais Não tá boa Deixa eu afastar Aqui um pouquinho Deixa eu dar um zoom Pra trás aqui Fazer tudo com a mão Só é foda Olha aí Clarinha Tá ficando bacana Olha só Na contraluz Fica difícil Né Aí Tá ficando bacana Cheio de pio Mas tá quase Acho que eu vou Baixar um pouquinho Minha temperatura Tá com 3 Mas tá bem E aí Mãe Oh Oh Tá ficando lá Bim É Leva para ele. Preto! Uau, que pinhão! Ó! Diz aí! Diz aí! Tá filmando já? Fala! Tá bonitinho, tá? Se for a lá que tá com gosto de escola, nós vamos mandar assim pro inferno. Suspense! O que que tá aparecendo? Serra a malte. Serra a malte mais forte. Serra a malte mais forte. Dá uma baceta. Dá uma baceta. Marguinha? Marga. Mas ela tá aguada. Que é aquela cerveja que eu gosto de tomar. Isso, tá sem corpo. Viu? Sem corpo. Engraçado, porque eu esperava mais corpo. Por causa da temperatura da braçagem. Interessante. Tá sem corpo, tá aguada, mas tá marguinha. E vai ser fácil de tomar. Por isso. Tá gostosa. Tá com hoje. E... Cerveja. Cerveja, né? Não é comum. Comum não. Pilser. Ó. Comum caralho. Ó. Então, está sendo aprovada pela patroa. Então já tá valendo. Walking Dead... Como é que é? Pilser. Walking Dead Session Pilser. Sei lá que for o quê. Beleza. Agora vou... Lavar o baldão. Pra gente vir aqui. Trasfergar o resto. Tá deixando. Bom. Desisto de tentar dar foco naquela porcaria ali. Mas é o seguinte. Ele não atenuou tudo. Tá lá com 1.020. A receita pede 1.018. Eu vou esperar um pouquinho. Então, não vou fazer hoje a transferência. Tá quase tudo pronto ali. Eu achei que ia dar pra... É... Fazer a transferência hoje. Mas eu vou... Eu vou esperar. Vou medir... Terça-feira. Ver como é que tá. Ó o tanto de lama que vem pra baixo. Tá por outro lado aí. Tá com 1.020. Então, fique por assim. Beleza. Lá. Terça-feira. Dois dias depois do... Daquela tentativa de... Trasfegar esse aqui. Foi medir outra vez. Baixou só mais um. Mais um ponto. Então, eu vou... Trasfegar agora. Vou passar pra maturação. Acabou a minha paciência. Esse aqui. Ó. Biroca por cima. Vamos frutizar. O nosso... Nossa bombona. Eu lavei aquele dia lá. Acho que foi domingo, sabe? Será que eu lavei esse aqui? Agora vamos proceder a sanitização. Ó o 70. Sem dó. Ó. Esse aqui, ó. É... Produto lá da PharmaSol. PharmaSol, né, Preto? Que é da Shirley? PharmaSol. 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 Farmácia de manipulação da Shirley. Oliveira Leão. Top de linha, hein? Pode procurar a Shirley, Zé Carla. Aí, ó. Farmacêuticos de primeira. Honestíssimos. Preço campeão. Tem no tatuapé, na lata. Não sei aonde. Tem umas 5 farmácias aí. O cara é campeão. Meu fornecedor preferido de álcool 70. Principalmente que ele é meu amigo e não me cobra. Hehehe. Só tem que fazer propaganda do Zé Carla. Raleiro também. Só tomava Skol, cara. Só tomava Skol. Agora tá ficando enjoado. Agora toma de tudo. Só não gosta muito de cerveja preta. Aí... O resto ele toma. Ipa. Não gosta muito da marca também, não. Tá. Tá indo no caminho. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Da onde a gente gosta, né? Vai chegar naquelas... Na boa. Olha. Passa um distante. Novo. Deixar bem limpinho. Para as nossas amigas... Bactérias. Amigas nada, né? Não nos atrapalhar. Vou deixar mais uma bolifadinha lá. Torneiro eu tinha tirado. Para trocar. Como eu falei para vocês. Então vamos aproveitar e dar uma boa. Sanitizar o nariz. Aqui também. Aqui também. Vou colocar... No devido local. Como eu não tenho feito o vídeo esses dias, eu vou encher o saco com vocês com esse aqui. Ficar aqui com esse vídeo. Vem. Colocar torneira. Né? Tem assunto, né, meu? O cara não tem assunto. Nós esperamos que não vaze. Agora vamos colocar o nosso poço sensor liberador aqui. É inox. Mas vamos meter um sanitizante na penha aqui. Depois a gente põe nas cortes também. Depois a gente põe nas cortes também. Pronto. Tá aí, ó. Nosso baldão. Com sensor posto. Temperatura lá. É só me dar uma apertada aqui para descargar a consciência. Com o que é o que vai, né? Com o que é o que vai, né? Com o que é o que vai, meus senhores. Me ferrar. É melhor eu fazer um teste, né? Do que colocar cerveja aqui, essa porra que eu irei vazar, né? Eu vou perder toda a sanitização Que absurdo Vou fazer isso Melhor agora do que ele fez Bom, esse cabeçudo que vos fala Encheu Perdi a sanitização, enchi, fiz o teste Beleza, não está vazando Sanitizei de novo Agora estou aqui na mangueira Eu passei água aqui dentro Como eu costumo fazer Coloco um pouquinho de água aqui dentro E fico Mexendo Aí depois Um tempinho Devolvo o nosso querido álcool Porque não é barato Apesar desse aqui ser cortezido O meu amigo Zé Cárden Da minha amiga Chile A da Farmassol Mas não é barato Então agora vou deixar descansando aqui dentro Eu passei também aqui na tampa Vou aguardar uns Dez minutinhos Não preciso de tudo isso Mas é que eu tenho que pegar o fermentador dali Vou tirar lá de dentro da geladeira E colocar aqui Ficar mais fácil desse lugar Então deixa eu chamar meu Cabeçudo do meu filho aqui Para me ajudar Aí a gente começa a transferência Beleza E voltamos E voltamos Tchau Bom Vamos lá Aqui é o nosso Nosso fermentador Está lá A nossa cerveja Vamos abrir Vamos abrir a bichinha aqui Com calma Pronto Aí Não dá para ver a pretona não Mas Lá dentro do balde Talvez eu dê para ver um pouquinho melhor Vou pegar a minha Minha lanterna Eu não falei para vocês Mas ficou bacana O sabor está Lembrando chocolate O aroma também Está lembrando chocolate Acho que isso aqui vai virar Uma chocolate stout Apesar de não ter sido Essa a intenção Mas está bacana É aquele chocolate Que não é o artificial Bom É isso aí A transferência vai caminhar Agora Com calma A pretona está aí A hora que eu terminar Eu vou dar uma pesadinha Para ver Quanto que ficou mais ou menos Cerveja Quanto produziu E já liguei a geladeira Ali Já vou colocar no Meio grau Fazer um cold crash Brutem Eu vou deixar ela maturando Aí cara Nessa temperatura Mais ou menos Uns 30, 40 dias Eu vou Eu vou Envazar essa cerveja Vou colocar um pouco No post mix Um pouco em garrafa Só quando eu voltar Do carnaval A gente vai lá Para Curitiba Curitola do carnaval Com a turma da Harley Vamos lá Quem sabe eu encontro Alguns amigos aí Cervejeiro Valeu Até já Oi Que coisa linda Que beleza Vamos ver Quanto é que deu De líquido Nessa criança Consegui 32 litros 32 litros Mais ou menos Queridos Aproximadamente Uns 32 litros Tá bom né Tá bom Bom Agora eu vou lacrar E vou colocar ali No Freezer Na geladeira Beleza Até já Tá aí Bichona Na geladeira Na cervejeira Coloquei lá O nosso Sensor do TIC Ali ó Bem no No meio da panela Tá lá dentro Tranquilo Programada aqui Para 0 graus 0 grau não Meio grau Daqui a pouco A geladeira liga Ela tá Na pausa De esterese Então demora um pouquinho Isso aí galera Então Vou ver se eu coloco Esse vídeo Lá para vocês Hoje ainda Como vocês Caralho Vocês estão vendo O teto aí Mas é porque Eu tô me atrapalhando Com a câmera É Vocês vão ver Hoje ainda Vocês vão ver Hoje ainda Essa cara gorda Aqui É Vou colocar lá A evolução Da Pilsen O próximo passo Dessa Stout Aí Agora Elas só vão ficar Prontas Eu acho que as duas Eu só vou tirar Depois do carnaval Eu tô pensando A Pilsen Eu tô até pensando Antes Para dar uma Uma experimentada Mas essa aqui Eu acho que não vou deixar Mais tempo E Vou ver se eu coloco Aquela Aquela Como é que chama? Balmílio Balmílio Que eu falei para vocês Minha mãe não pode ouvir Mas eu tenho Um Tarulho de balmílio E sim Vou mergulhar na vodka E Ela nem vai vir O pessoal vai perceber Que tá com gosto De alguma coisa Aproveitando esse Seja Minha mulher falou Você não acredita Que se mostrou Aquela bagunça No vídeo Aproveita e manda O vídeo para o Decora Vê se o cara Vem aqui Alguma que ela Traia lá Chama lá Avisa o cara Do Decora Mostra o meu vídeo Para ele Limpa a minha barra Ele falou Vai lá Tem um cara Que faz cerveja Precisa de uma ajuda Num quartinho dele Lá Quem sabe O cara Vem aí O cara Bacana Faz esse projeto Legal De repente Ele vem aqui Faz um Um armazém Cervejinha Ali em cima Quem sabe Olha o Decora Estão na área Lembra de nós Valeu moçada Até já